E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar a lanterna Atatical A1S. Eu vou falar alguma coisa dessas lanternas táticas, chamadas lanternas táticas. Eu vou falar que primeiro essas lanternas são de alto custo, aqui pelo lado do Brasil e tudo mais. E eu sempre quis fazer algo revoltado, não somente para a qualidade, mas também por um preço acessível. E foi nisso que a WoTatical, eles mudaram o nome agora, antes eles estavam com o nome de Atatical, agora é WoTac, que são a mesma companhia. Que de acordo com as informações que eu tenho é uma segunda linha da TrueNight. Se você pega a exemplo dessa aqui A1S e comparar com a TrueNight, você vai ver que elas tem uma similaridade muito grande. Claro que essa aqui é a versão recarregável dela, então por isso tem alguns detalhes a mais, por exemplo o carregador. Mas você vai ver que são muito similares, muito parecidas. E sim, eu acredito que a qualidade dela é bem próxima à da TrueNight. Eu ainda prefiro a TrueNight, só que essa daqui é mais acessível. A BR, isso é mais acessível quanto? Portanto, essa WoTac, se você quiser comprar pelo outro site, está aqui embaixo no link, ele custa cerca de 40 dólares. Pô, mas 40 dólares não é tão barato. Só que vem uma lanterna com uma bateria recarregável, vou mostrar isso para vocês. O cabinho e uns O-rings. Então, se só por uma lanterna em si, uma boa lanterna, você pagaria uns 40 dólares. Uma lanterna com bateria, que é recarregável ainda, você pagaria pelo menos uns 15, 20 dólares só a mais nessa bateria. Então, eu acho que é um custo que compensa. Esse daqui é o modelo A1S. O A1 tem, se não me engano, ele usa o XPG, que é um LED mais antigo. Não estou falando que é ultrapassado, porque ele tem suas aplicações até hoje. Então, eles fizeram com o LED de XPL, certo? Eu acho que não é o XPL High. Não, ele tem a bolinha, certo? Eu não sei se consegue enxergar aí. Mas ele tem a bolinha em cima aí, aqui dá para ver. Então, ele não é o XPL High, deixa eu ver. A Tronite também não é. É o XPL, mas não é o XPL High também. Mas é um dos LEDs mais modernos que tem para aplicação. São aí de lanterna de 18650. Existem agora o XPG 35, não sei o quê. Mas eles são muito mais potentes e maiores. Então, quando você quer segurar um pouco mais de alcance, você diminui, deixa o LED menor a fim de dar mais alcance. Eu acredito que seja isso que eles tenham. Então, para começar, essa lanterna vem com o cabinho para você carregar, os O-rings, a bateria que está dentro dela e a lanterna. Eu já explico mais a bateria dela daqui a um segundo. Vamos ver o que ela tem. Ela tem 1150 lumens. Duração máxima de 3 horas com 1050 lumens. Ela tem uma função de strobe, função de SOS, que eu odeio ambos. Ela tem a resistência de impacto de 1,5m e a prova d'água de 1m. Normalmente, a True Night, se não me engano, ela tem o IPX8, não o IPX7. Então, isso aqui, ela é um pouco mais acessível, claro, porque a qualidade é um pouco inferior. Não, assim, não digo do material, mas a robustez talvez seja aí um pouco. Ela tem proteção de bateria, de polaridade, né? Se você colocar a bateria invertida, não vai acontecer nada. Vamos ver, tem... Ela é feita em alumínio, tem 87 gramas, um peso bem interessante também, por uma 18.650. Claro que não é grande diferença de outros. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu preciso te dizer. Ela vem com o clipe também, né? E a bateria, o cabinho e o ring. Eu já explico isso aqui para que funciona. Então, vamos lá. A lanterna funciona simples. Ela vai sempre ligar no último modo que você memorizar. Ela tem momentary, ou seja, ela funciona quando você segura o botão sem tecer até o final. E também, se você apertar até o final, ele vai funcionar. Deixar a lanterna ligada, né? Ela para em pé, certo? Esse daqui, esse tecido, não vai permitir muito que ela fique, certo? Mas ela para em pé. Caso você queira usar como vela ou coisa do tipo. Eu gosto de alguma coisa que proteja o botão, mas ele ainda assim fica bem aberto, permitindo acessibilidade. Então, você aperta e vai ligar no qualquer modo que você estava antes. Se não me engano, esse daqui só não funciona por strobe e o SOS, talvez. Eu não sei. Se você quiser, a gente tira a prova dos 9 do SOS. Para você mudar o modo, você liga e vai apertando o botão. Ela vai mudando o modo. Certo? Esse aqui é o SOS. Vamos ver só se ela memoriza. Não. O SOS, ela não memoriza, tá? Então, eu acho legal e interessante essa configuração. Se você... Ah, eu gosto de que a lanterna liga no fraco. Então, ela vai sempre, se deixar configurado assim, ela vai ligar sempre no fraco, no forte. Eu não sei. Qual que você quiser, menos o SOS, né? Que ele tem. Vamos lá. Então, primeiro, o modo fraco. Ele tem 24 lumens. Ele vai durar cerca de 6 dias. O runtime legal. Depois, 140 lumens por 18 horas. Depois... Opa, eu acho que eu pulei 1. Vamos lá. O low, 24 lumens por 6 dias. O médium por 140 lumens por 18 horas. Tá pulando 1. Eu não sei. 1, 2, 3. Eu acho que ele tá pulando mesmo. Eu que tô falhando. Então, o fraco, 24 lumens. O 140 lumens. 460. E 1.050. Então, só pra vocês verem. Vou colocar aqui na imagem pra vocês enxergarem. Ele vai funcionar por 24 lumens por 6 dias. 140 lumens por 18 horas. 450 lumens por 5 horas. E 1.150 lumens por 3 horas. Eu vou falar que esse é um runtime meio impressionante. Se eu acredito plenamente que vai durar 3 horas, eu não sei dizer. Ah, vamos lá. Na função de strobe que eu esqueci, né? A função de outro strobe, você deixa a lanterna ligada. Qualquer modo. Que você diz que ele. Segura aqui um pouco apertado. Ele vai deixar no modo strobe. Lembrando que o strobe e o SOS, ele não tem memória. A hora que você desliga, ele liga no forte. Ah, vamos falar sobre a bateria dele. Eu tenho um power bankzinho aqui, tá? Porque é mais fácil do que eu ligar na tomada aqui aonde eu estou. Eu falei que a bateria dela é recarregável. Isso aqui é uma das novas tecnologias que estão saindo. Quão confiável é isso, eu ainda não sei te dizer. Vou ser sincero com você. Mas é interessante. O interessante é que você ganha uma bateria e ela é alta. Ela é simplesmente recarregável. É só você colocar o cabinho dele que vem nela, certo? Aqui nela ou qualquer outro. Com o seu, por exemplo, carregador de celular. USB, micro USB. E ele vai funcionar aqui, tá? Eu não vou usar aquele cabinho aqui porque esse aqui já está no jeito. Eu vou ligar só o power bank, só para mostrar como que funciona. Você pega e insere o buraco. Está vendo que a luzinha ficou vermelha. A hora que ficou, ficar verde. A bateria está carregada. Na verdade é esse pontinho aqui que vai ficar verde. Esse aqui vai sumir. Simples assim, certo? Então você não precisa ter grande tecnologia. Não vai precisar comprar um carregador, por exemplo, para essa lanterna. Eu recomendo sempre que você tenha mais baterias e tenha um carregador de baterias. Mas se você, ah, eu estou meio quebrado agora e eu vou comprar uma coisa, eu lembro que você vai ter que carregar isso sempre. Porque esse runtime de 3 horas é bastante, mas você pode ficar sem a lanterna aí eventualmente, né? Sem por causa da falta da bateria. Só para encerrar, essa é uma lanterna com um custo bem interessante. Já falei que além de ser uma lanterna de 40 dólares, com o que vem com esses acessórios, vem com a bateria embutida. E a bateria ainda é recarregável com uma grande capacidade de 3.600 mAh. Não é uma bateria... Ou desculpa, 3.400 mAh. Não é uma bateria porcaria. Então é um negócio bem interessante e bem atrativo pelo preço. Então é isso que minha proposta aqui que eu estou mostrando para o Brasil, né? Que é mostrar as coisas acessíveis para vocês, né? Mas ainda assim eu acredito mesmo que essa lanterna não seja de baixa qualidade por ser acessível. Por isso é interessante e transforma aqui um negócio muito interessante para o Brasil. E eu teria uma lanterna dessa, inclusive ela é presente para o meu pai, né? Eu vou deixá-la com o meu pai e vai ficar com ele. Só para você ter noção, eu não dou coisa ruim para a minha família. Entende? Principalmente eu sei que ele pode ter uma eventual necessidade disso. Então eu vou deixar algo que ele possa confiar realmente. Vamos conferir então o que essa lanterna consegue fazer lá no meu quintal. Então vamos ver o que essa lanterna, a Tactical WoW-Tec, consegue fazer com seus 1150 lumens. Isso daqui é o mais fraco, 24 lumens. Aí no meu quintal você pode enxergar que ela... Ele não é para longo alcance, essa potência, lógico, né? Ele é simplesmente para iluminar perto, mas você vê que tem uma boa iluminação ainda. Deixa eu aumentar um pouquinho. Esse daqui, se não me engano, é o 140 lumens. Ele volta, tá? Para o mais fraco. Se você fica algum tempo com ela, a lanterna, assim, e se aperta o modo para mudar o modo, ela vai para o mais fraco, tá? Por isso que ela vai. Esse daqui é o 140. Esse daqui é o 460 lumens. Daí de novo ela volta para o mais fraco. Esse daqui é os 1150 lumens. Ou seja, é uma grande potência. E mais, ela tem uma autonomia de cerca de 3 horas, né? Segundo informado pela WoW-Tec. Então é uma potência grande, com uma autonomia muito interessante, com uma bateria que é recarregável, conforme você já viu no vídeo. Clique em curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, tem mais coisa legal para aparecer por aí. E eu vou tentar fazer, deixar o canal mais atualizado possível. Certo? Então aqui é a BR Tático, vou com mais um vídeo para vocês. E abraço. Abraço.